E como eu disse há pouco, Nelly Furtado terminou nos Açores a sua turnê europeia, depois do concerto na Praia da Vitória. A estrela canadiana de origem portuguesa foi cantar a Vila Franca do Campo, a Terra, Natal dos seus pais. Quer dizer como a Nelly Furtado ou não? É, eu não diria tanto, porque é assim, é famosa, eu falo em ser famosa, eu acho que pronto. Eu acho que a privacidade é tudo que me doa, eu acho que pronto. Eu acho que não sei estar no guard dela, digamos, até esse ponto. Isso é a minha carreira, sabes? Isso é o terceiro que eu escolhi. E agora, haces aqueles peques aqui para chegar a aquele nível. Depois, não sei, eu acho que o tempo fica cada vez melhor, sabes? No princípio é difícil a ficar acostumada, porque a vida muda-me aí. O que é que tu apreciaste mais aqui no espetáculo? Foi a música a favorita? A cima. Só tiveste que esperar muito? Aham. Valeu apenas? Valeu. Ainda lá, um beijinho para a Nelly. O beijo, o grande beijo, na aliás, é o maior. Foi espetáculo. E também o fato de, sei lá, sabemos que ela é uma filiana e que gosta de ser terra e nós também. É uma família. Eu gostei muito do ambiente. E não há muita violência, não há confusão. Gostei bastante. Por isso, o espetáculo. Turn off the light e o tema onde estás, a Nelly Furtado. O que é que achaste, a Nelly? A imagem, o desempenho. A Nelly, sem dúvida, ao vivo, é uma imensa pessoa. É linda. E tal como o nome de Sancur, se fã de muitos atores e Portugal. O que é que sentiste das raízes portuguesas neste espetáculo? Diz profundamente que a Nelly é muito cerveza, muito nacional e que curte imenso dos atores. E Vila Franca do Campo. É só um estilo diferente. A gente não estava à espera. Nelly estava sexy? Estava bonita? Estava, estava bonita. Estava muito emocionada. Por quê? Por estar na terra d'ala, por família também, por estar no femeio. Acho que transmiti muito tempo. Ainda tem muito amor aqui nessa ilha. E o alma, you know, ela vive sempre. Be safe. Thank you so much. I'll see you next time. Terminamos con Nelly Fortat. Este é o Jornal. Boa noite. Bye-bye. Bye-bye.